Hoje é um dia muito feliz para o povo de Vargas de Alta, porque temos aqui o nosso secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, o presidente do Banco, então, João B. Salama, trazendo para nós importantes notícias na questão da recuperação do Salesiano, na questão da implantação de cursos técnicos aqui no nosso querido Colégio Salesiano e munir também aqui com o presidente do Banco, trazendo para nós a informação da linha de crédito banquinha especial para a recuperação do emprego das pessoas que tiveram atentado em pandemia. Então, queria que vocês dessem um abraço grande ao nosso governador, que é da grande, que tem sido um grande parceiro nosso aqui no município, né, e queria que o nosso secretário e o nosso presidente fizessem uma coisa sem iniciação. Bom, primeiro, um abraço a todos os moradores aqui de Vargas de Alta, agradecer ao Alain e à Belia Zé, pelo convite para estar aqui no nosso tempo também, e falar que nós estamos empenhados de encontrar a solução, a melhor solução, no prédio do Colégio Salesiano, que é um prédio de valor histórico para Vargas de Alta e para toda a região, e a gente tem em breve aquele prédio cheio de vida com alunos ali funcionando, com cursos, e é uma orientação do nosso governador Renato Casagrande, para que a gente possa encontrar uma solução viável para aquele prédio voltar a funcionar e voltar a gerar orgulho para essa cidade de Vargas de Alta. Bom, primeiro eu queria agradecer ao prefeito Alia Zé e o senhor aqui, na minha vontade, a sua oportunidade, está falando aqui um pouquinho do trabalho do Banco do Pente de Vargas de Alta, com a população de Vargas de Alta, e está afirmando que quando o senhor foi a nossa região, que são prefeito abertas ao empresariado local para avançar a economia do município de Vargas de Alta, tirando e referindo a gente, com a nossa população de Vargas de Alta. Um abraço a todos. Bem, hoje tivemos uma reunião aqui sobre o uso do colégio, então eu vejo com muito entusiasmo essa reunião, porque ela conseguiu, o governo conseguiu reunir a comunidade para tomar atitudes e ações para que o colégio possa funcionar como uma instituição educacional. Meu nome é Eriks, e acabou de encerrar nesse momento uma reunião com o secretário de Estado em relação ao colégio Sallesiano, um clima de muita esperança, muita expectativa, porque vem recurso muito bom para o Estado, agora é saber aproveitar bem esse recurso e buscar o melhor para nós, por um círculo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto